Salve a você bicho grilo e a natureza, eu sou o Tomás Giroto e você está no canal do bicho paulistano e hoje nós vamos aprender como fazer um recinto de reprodução para grilos Tenho aqui um aquário pequeno, isso aqui é terra com areia, a areia é importante para manter a umidade Os três dedos de altura aí está ótimo Agora eu vou colocar gravetos para eles terem mais espaço de circulação Um pedaço de coco como caverna É muito importante isso, porque se faltar território, os grilos se comem Mas não do jeito que nós precisamos A tampa é muito importante, pode ser de madeira, pode ser de tela, pode ter uns furinhos para respirar Mas ela não pode ter nenhum vão É sério, você não vai querer esse bicho solto por aí Agora vamos usar uma tampinha e papel toalha, o botão também serve E esse vai ser o pote de água dos nossos amigos Afinal, se o grilo cai diretamente na água, ele se afoga Porque ele respira através de tubinhos ao longo do seu corpo Você sabia disso? Agora vamos usar os grilos Aqui nós temos três fêmeas A diferença está nesse tubinho aqui atrás, que é o ovipositor A fêmea introduz esse tubinho na terra e deposita os ovos que parecem mini grãos de arroz Agora nós vamos colocar dois machos, reparem que eles não tem o ovipositor São cinco animais e um recinto de nove litros Lembrando que se faltar espaço ou comida O grilo negro vai para o canibalismo sem pensar duas vezes Pois é Falando em comida, podemos oferecer várias fontes de alimento para os grilos Como vegetais, frutas e legumes Aqui eu coloquei couve e um pouco de ração de peixe Que é uma ótima fonte de proteína Quanto menos você espalhar a comida, mais fácil vai ser na hora de limpar Bom, e depois para incrementar e deixar mais natural Eu colhi alguns galhos do pé de romã e coloquei também Eu acho que eles aprovaram, hein? Olha o canto do macho E esse aqui, pessoal, é o resultado final Agora é só esperar a mágica da natureza acontecer Então é isso aí Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Se chegar a mais de 100 likes, eu vou fazer o vídeo mostrando os microgrilos Quando eles nascem Os piratinhos são bem bonitinhos, vocês vão gostar Deixe a sua joinha, inscreva-se no canal E não perca os próximos vídeos aqui do Bicho Paulistano Eu sou o Tomás Giroto E salve a você, Bicho Grilo e a natureza Fui!